E uma família acabou passando por momentos de terror aqui na região noroeste do estado ao ter a sua casa invadida por bandidos armados. Essa ocorrência aconteceu na cidade de Paraíso do Norte. De acordo com a vítima, um homem de 32 anos, ele estava no interior da sua residência com a sua esposa, as suas duas filhas e também o Arban, quando esses bandidos acabaram invadindo a casa, anunciaram o roubo e levaram o cofre da família e também o carro. A Polícia Militar, de posse dessas informações, acabou realizando rondas ali na cidade de Paraíso do Norte e conseguiu encontrar o veículo da família abandonado em meio a um canavial. Porém, no interior do veículo já não havia ninguém. Eu conversei com a Soldado Bárbara, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui de Paranavaí, que tem todos os detalhes sobre a sua ocorrência. Sim, teve a solicitação através do 190 Polícia Militar de Paraíso do Norte, foi até o local e o morador da residência informou que estava na casa, juntamente com sua esposa, familiares, quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam armados e anunciaram o assalto. De antemão, eles pegaram o cofre que tinha na residência, televisão, celulares de quem estava ali e dentro desse cofre havia algumas armas de fogo e munições, onde eles colocaram isso no veículo da vítima, um GM Celta, e se evadiram do local. O veículo, depois do roubo aí, ele foi encontrado? Sim, durante a noite, a polícia recebeu algumas informações de que teria um veículo abandonado próximo a um canavial na área rural. A viatura foi até o local, localizou alguns celulares e também o veículo Celta que foi encaminhado à Polícia Civil para poder ser feita a perícia. Agora, em posse das características dos suspeitos de terem cometido esse roubo aqui na cidade de Paraíso do Norte, a Polícia Civil irá dar continuidade às investigações para tentar encontrar os autores.